Oi, eu de novo, oi? Viu, eu quero comprar um smartphone Qual que você quer, Redmi Note 9 ou M31? Esses dois que você tem? Não, eu não entendo Poxa, você não entende? Não sei, não sabe? É parecido Não, não, calma Eu preciso saber, me conte, me conte Calma! Eu falo desse jeito, a galera não tá zulando mesmo Vou mostrar pra você agora no vídeo Vamos ver, vamos conferir Vamos conferir Não, mas é esse daí que eu preciso Mostra pra mim, por favor Não esquece que o nosso aplicativo economizou Ele te ajuda sempre que você for comprar algo pela internet Comparando os preços do produto que você quer com outras lojas automaticamente E te mostra onde tá mais barato Receba notificações de grandes ofertas pra você economizar de verdade Fala galera, eu sou o Lucas Almeida Sejam bem-vindos a mais um vídeo E tem um smartphone que muita gente tá comentando Que ele vai ser o melhor intermediário do ano Que ele oferece uma bateria gigantesca e tudo de bom E será que eu vou trocar o Redmi Note 9? Será que todo mundo que vai comprar um intermediário vai querer ele? Em vez desse aqui? Bom, vamos pro vídeo Testei Esse smartphone é o Galaxy M31 Que, meu Não sei se vocês repararam aqui Camiseta, papel de parede ali atrás combinando Porque aqui, agora tá assim Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se inscreve aí pra dar aquela moral E bora lá que vai ter mais vídeos sobre esses dois carinhas aqui Galaxy M31 é um smartphone que a galera tá comentando demais Que, nossa, vale a pena um smartphone Tanto o melhor smartphone da Samsung já lançado Bateria gigantesca Como alguém vai bater esse smartphone? Calma lá Tem os seus contras também Assim como o Redmi Note 9 tem Porém, vamos ver Vamos ver Vamos lá, devagar Devagar com o vídeo Ah, quero comprar um Redmi Note 9 O que que eu faço? Link na descrição direto da Amazon Brasil Parcelem 10 vezes o que? Sem juros Tem garantia de AZ E chega rapidão E Galaxy M31 Em todas as lojas Tá o mesmo preço Eu vou deixar o link ali na descrição Ele tá custando aí R$1.799, R$1.800 Em qualquer lugar Eu não achei mais barato Link na descrição Se tiver mais barato Quando você estiver vendo esse vídeo Entra aí E o Redmi Note 9 Você encontra de R$1.300 a R$1.500 Então Já é bem mais barato Tem suas diferenças Tem aí E a gente vai comparar E vamos ver se vai valer a pena ou não Vamos fazer esse comparativo aqui Começando com o design Sim O Redmi Note 9 Tem um acabamento um pouquinho mais premium Porque o Galaxy M31 A intenção dele É hardware Câmera Bateria Não o acabamento Realmente não foco nisso Se comparar com o Galaxy A51 Ele tem um notch aqui em formato de gota Que não que seja ruim Porém o notch de gota Não tá nos tops de linha Você não vê um aparelho top Com uma gotinha Não Ele vê um furinho assim No canto da tela Um negócio mais premium Que dá um ar de mais premium no smartphone Então O Galaxy M31 Não tem nada de um smartphone premium Assim Não que isso sirva de exemplo Mas Realmente é o que acontece Os tops de linha Não tem um notch em gota Você não vai ver um notch em gota Em top de linha Não hoje em dia E sim você vai ver um notch diferenciado Como o Redmi Note 9 Tem um acabamento Um pouquinho mais premium Que é um plasticão Mas enfim É um aparelho mesmo assim bonito Eu peguei nesse azul As bordas são pretas É um aparelho bem legal O estilinho da Samsung aqui As câmeras Um leitor digital na parte de trás Que funciona muito bem Tem telefone de ouvido USB-C e o alto-falante Simplesmente isso que você tem nele No Redmi Note 9 Ele é um pouquinho mais completo Por que mais completo? Porque ele tem um infravermelho Além de ter USB-C Entrar de fundo de ouvido E o alto-falante Ele ainda tem um infravermelho Ah o que é infravermelho? Posso controlar ar-condicionado TV Meu Quem que vai ter uma TV em casa Vai em algum lugar Que quer mudar o canal Aumentar o volume Desligar Ligar ar-condicionado Projetor Enfim Tudo que você quiser Você consegue com o Redmi Note 9 Então Eu preciso de um Redmi Note 9 Eu estou falando tudo errado Consegue com o Redmi Note 9 Isso é muito bom Pô Já é algo a mais que esse smartphone tem Ambos tem quatro câmeras Mas calma lá Vamos começar com essas câmeras aqui Que é um ponto que Quando eu fiz Comecei a comparar as fotos Eu falei Meu Não dá Realmente o M31 é melhor Porém Porém Eu Eu instalei a GK No meu Redmi Note 9 Que é aquela câmera do Google É simplesmente um aplicativo Que muda a sua foto Ele processa Enfim Tira a foto um pouco melhor E eu instalei a GK Aqui no Redmi Note 9 É simplesmente um aplicativo Se alguém se interessar Vou deixar o link na descrição Aí Como eu vou usar o Redmi Note 9 com a GK E se alguém comprar o Redmi Note 9 Pô Por que não instalar Simples e fácil Rápido Em um minuto você instalou E assim É só um aplicativo de câmera Eu vou usar com a GK Eu vou comparar as fotos sem a GK Mas eu vou comparar também com a GK Porque é a câmera que eu vou usar Se eu tivesse qualquer smartphone Eu iria instalar a GK Aqui não dá Porque é o processador da Samsung Então Não tem ainda Não tem Então não tem como Aqui eu consigo instalar a GK Tranquilamente E é o que eu vou usar Então eu vou comparar sim Porque se fosse para mim ter um dos dois Eu realmente instalar a GK Aqui E se aqui fosse possível Também ia colocar Infelizmente não dá Já começa a desavença Na quantidade de megapixels O Redmi Note 9 tem os 48 megapixels No! O famoso 48 megapixels Porém Aqui tem 64 É muito É muito Mas com a GK Não dá tanta diferença Assim As câmeras ficam bem parecidas Algumas fotos O Galaxy M31 sai melhor Outras fotos O Redmi Note 9 Então vai muito De momento De foto Usando a GK Realmente fica incrível E quase imbatível Tanto para modo retrato Selfie Câmera normal Enfim As fotos ficam realmente parecidas Vocês estão vendo as fotos Que eu tirei com os dois smartphones E meu A diferença é realmente mínima Algumas saem melhor No M31 Algumas saem no Redmi Note 9 Então fica meio que difícil O Redmi Note 9 tem a câmera principal De 48 megapixels O Galaxy M31 64 Aí os dois tem a câmera Lente grande angular De 8 megapixels Os dois tem a lente Para o modo retrato E os dois Tem a lente macro Então nos dois Você tem um kit de fotógrafo Completo Todas as câmeras Tem no Redmi Note 9 Tem no M31 A qualidade Quase a mesma Então o quesito câmera Para mim Se não tivesse Gcam Eu Pô Câmera do M31 Com Gcam Fica meio que empatado Eu quero que vocês Comentem o que vocês acharam Então em câmera Vamos no empate Vamos no empate E agora vamos por hardware Por desempenho Como é que está o SM31 Tem 6 de RAM 6 de RAM Não é pouca coisa não Aqui tem 4 GB de RAM Aqui tem 6 Mas e o processador Esse processador aí Samsung Como é que está? É um Exxon 9611 Eu nem consigo decorar Que é tanto processador Da Samsung E aqui um MediaTek G85 Você fala Pô MediaTek O Exxon Da Samsung Como é que está? Qual a diferença? Esse processador aqui A gente tem que instalar Gcam Porque realmente Ele não é um processador Voltado para câmeras A Gcam Para quem não sabe É só um aplicativo Normal de câmera Que é o do Google Então simples E aqui É o Exxon Da Samsung Assim Ele não é um processador Muito novo O que está aqui dentro Então Esse MediaTek Ele é mais voltado Para desempenho Para games Ele tem mais ou menos Uns 20% a mais De desempenho Do que o Galaxy M31 Mesmo ele tem 6 GB De RAM O processador dele Não é melhor Do que o Redmi Note 9 O Redmi Note 9 No Antutu Benchmark Por exemplo Faz mais de 200 mil pontos Aqui na média De 180 170 Então Para quem gosta De benchmark Essa é a pontuação Então A desempenho Redmi Note 9 Vai levar melhor E outra diferença Também fica No armazenamento O Redmi Note 9 A gente tem 128 GB De armazenamento E aqui A gente tem 64 Se você quiser Um Redmi Note 9 Com 64 de armazenamento Tem a versão também Vai mudar O armazenamento Para 64 Memória RAM Para 3 Porém Ele é bom também E muito Muito mais barato Então É a única coisa Que diferencia As versões do Redmi Note 9 O Redmi 31 Tem apenas 64 GB De armazenamento Ambos Dá para você colocar Dois chips E cartão de memória Então Em desempenho O ponto Vai para o Redmi Note 9 Agora A tela Que é a grande Jogada também Da Samsung Que ela tem uma tela Realmente incrível A gente não tem Leitor digital na tela Mas essa tela aqui É muito bonita A do Redmi Note 9 Não fica para trás É uma tela muito boa também Mas aqui é uma tela comum Uma tela É um quesito Que muita gente não se importa É realmente a tela E aqui a gente tem Uma tela de quase o mesmo tamanho Os dois É uma tela de 6.4 Conta uma de 6.5 6.4 6.5 No Redmi Note 9 Full HD As duas telas Porém aqui uma IPS E aqui um Super AMOLED Da Samsung Que é uma tela realmente incrível Os pretos São realmente apagados Isso é muito bom Então assim Se fosse levar em consideração O quesito tela Que a gente vai levar Eu iria com a tela Do M31 Que é uma tela Assim Que os pretos São realmente pretos E tudo mais Mas não muda tanto Se você olhar lado a lado E falar Qual a diferença Mas se você não está lado a lado Enfim São duas telas boas Porém é um quesito Que a galera não se importa tanto Mas a do Galaxy M31 É um pouco melhor Essa minha versão Do Redmi Note 9 Tem NFC No Galaxy M31 Não tem Outro ponto chave É a bateria O M31 Tem uma bateria De 6.000 mAh O que é muita bateria Muita mesmo Porém Muita Muita não existe Muita bateria Muita Ai vai ficar assim O Redmi Note 9 Tem 5.020 Não é Um smartphone Que nem o Galaxy A5 Tem 4.000 É muita diferença Tanto do Redmi Note 9 Quanto do M31 Mais ainda Mas o Redmi Note 9 Está páreo ali Aqui dentro Roda MIUI Roda MIUI Os dois tem bateria Por dia todo Até mais de um dia Aqui tem mais bateria Tem mais bateria Mas a Xiaomi Fez uma otimização Excelente Até andei pesquisando Alguns vídeos A diferença é que Aqui consome mais ou menos 2% a mais de bateria Por hora Os dois duram o dia todo É uma bateria realmente incrível Eu estava testando O Redmi Note 9 E o M31 Coloquei lado a lado Rodei ali no timelapse Coloquei uma playlist Do meu canal no YouTube E larguei Larguei ali Meia hora Tinha gastado A mesma porcentagem De bateria Nesses dois aqui Isso foi ontem Aí beleza Fui embora Deixei os dois smartphones Aqui no estúdio Voltei E olha só Aqui está com 91% E aqui está com 94% Então essa é a diferença Os dois é praticamente Bem perto um do outro É claro que no longo do dia No Galaxy M31 Você vai ter uma hora Duas horas a mais De bateria Depende de como você usar Enquanto eu gravava esse take Eu lembrei de uma coisa Bateria Quando a gente falou de bateria Você deve estar vendo Quando eu falei da bateria O Galaxy M31 Tem uma bateria maior Porém ele demora Um pouco mais para carregar Isso é um ponto importante Claro Se você deixa o smartphone Carregando à noite Não faz tanta diferença Mas se você quiser Dar aquela carguinha rápida Porque você vai sair Você está Vai ter que demorar mais Não vou falar outra coisa não O Redmi Note 9 É um pouquinho mais rápido E uma bateria menor Então vai carregar um pouco mais rápido Meio que aqui demora Umas três horas Para você encher a sua bateria E aqui é um pouco mais rápido Então Lembre-se disso Bora lá Ah tá A bateria tem isso também E eu acho que outro ponto Chave também Na hora de comprar o smartphone Que muita gente opta Por comprar o Redmi Note 9 É a MIUI E realmente A Samsung tem Alguns truques Você consegue colocar Uma barrinha Edge aqui Tem algumas coisas Que você consegue fazer Deixar a tela infinita também Opa Está acontecendo alguma coisa ali Outra coisa Que faz a galera Optar muito Por comprar um Xiaomi É a MIUI A Samsung Ela tem Algumas funções Alguns atalhos Aqui dentro Você consegue duplicar Alguns aplicativos Aqui Isso é legal Mas a MIUI Ainda traz mais Consegue te entregar Muito mais coisas Do que Os smartphones da Samsung Aqui você consegue Colocar uma barrinha Edge Alguma coisinha outra Mas nada Perto da MIUI Então no quesito Launcher O smartphone Que você vai mexer Em si Aqui não tem conversa É uma das melhores De todas as empresas É uma das melhores Com certeza Ó Eu vou começar A gravar a tela Aqui pra vocês verem Falar assim Nossa Vou começar a gravar a tela Como assim Você baixou um aplicativo Pra gravar a tela? Não Vocês estão vendo a tela? Ele vem O gravador de tela Digitalizador O próprio aplicativo Do infravermelho A gente tem aqui Adicionar um controle Ele já mostra tudo Que a gente pode controlar Sem precisar baixar Nenhum aplicativo Vocês já estão vendo A tela infinita Ó Se eu puxo de um lado Aqui a barrinha De status Eu tenho aqui Meu painel de notificações Tudo Não Quer dizer As configurações Do que eu preciso Do meu smartphone E do outro lado As minhas notificações Realmente Completaço Incrível Eu consigo esconder fotos Na galeria Coloco álbum secreto Mudar os ícones Enfim Duplicar qualquer aplicativo Não só aplicativos de mensagem Como eu consigo fazer na Samsung É completar Se eu consigo mudar o tema Ícones Transformar o smartphone Até esse menu aqui Dependendo do tema Que você baixa Você muda até ele Realmente Dá pra fazer Uma mudança incrível Eu fiz até um vídeo Com o tema Que a gente deixa O Redmi Note 9 Ou qualquer smartphone Da Xiaomi No estilo do iPhone Ele transforma Até o menu Tudo que você imaginar Muito top E você tem essa liberdade Gigantesca aqui Além de uma otimização Gigantesca de bateria Por isso que ele é muito páreo Pra o Galaxy M31 Na minha opinião Se eu trocaria ele Pelo M31 Vamos lá As considerações finais Eu não costumo fazer isso Nos comparativos Mas vamos lá Primeiro ponto Se não tivesse GK pra cá Eu realmente ficaria com o M31 Por causa das câmeras Que enfim A câmera é um ponto Muito importante pra mim Mas como eu tenho Eu tenho a GK aqui Câmeras ficou empatado Desempenho Redmi Note 9 Você vai sim Ter mais desempenho Por mais tempo É um processador melhor Bem voltado Pra quem quer jogar Então consegue fazer Tudo tranquilamente No M31 Você consegue fazer Tudo também Porém Eu acho que aqui Você vai conseguir fazer Por mais tempo Além de ter um pouco Mais de armazenamento Tela Eu Eu Lucas Não ligo pra tela Pra mim tanto faz Apesar de gostar Muito dessa tela aqui Eu levo em consideração Também O preço de trocar Uma tela dessa Não é barata É uma tela que custa Você vai trocar uma tela De um smartphone Tem IPS Duzentão Trocou a tela Agora aqui Já prepara o bolso Que vai uns 800 reais Ou mais Porque é uma tela AMOLED E não tem como É uma tela realmente cara Isso Enfim Se eu tomo cuidado Com o smartphone Eu gosto de uma tela assim Eu teria uma tela assim Porém Eu levo em consideração Isso também Bateria Vai com o Galaxy M31 Que ele tem uma bateria sim Melhor do que o Redmi Note 9 Poucas horas Mas é melhor Aí aqui tem a NFC A MIUI Eu acho que ainda iria Com o Redmi Note 9 Não vou te deixar A Redmi Note 9 Não vou Mas vou fazer o comparativo Com o Redmi Note 9S Que aí eu acho Que não vai ter conversa Se não tivesse GK aqui Olha M31 Mas O Redmi Note 9 Ainda levaria Ainda mais A consideração Que é o preço Se o M31 Cair muito o preço Vai valer mais a pena Agora ele ainda está 300, 400 reais Mais caro Do que o Redmi Note 9 Então ainda me fica Meio difícil Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificações De vídeos novos Lembrando Quer comprar qualquer um Dos dois Link na descrição Ativa o sininho E é isso aí galera Valeu